Sábado de quarentena que antecede o dia das mães. Vou mostrar como foi o dia de hoje, falar sobre o movimento da cidade e o resultado do dia. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Vivendo de Uber. Meu nome é Luiz Sacada, aqui do canal Uber do Japa. E para você que caiu nesse vídeo agora e não é inscrito, aproveita e se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos em primeira mão. Sou motorista de aplicativo há dois anos e posto muito conteúdo do mundo dos aplicativos, compartilhando as minhas experiências e aprendizados com muitas ideias, pensamentos e insights referentes ao desenvolvimento pessoal e financeiro. Bom, gente, hoje é sábado que antecede o dia das mães, dia 9 de maio. Comecei a trabalhar por volta das 11 horas, ficando online o tempo todo. Não fiz intervalo de almoço, fiz refeição no próprio carro, quando surgiu um tempo de uma corrida para outro, uma vez que o movimento agora não é constante, dando assim um total de 9 horas online. Sem mais delongas, vamos direto aos resultados. Pelo aplicativo da Uber, fiquei online 5 horas e 37 minutos, com 14 viagens realizadas, dando um total de 123 reais e 43 centavos. Pela 99 Pop, eu realizei uma viagem apenas, dando um total de 6 reais e 38 centavos de ganho. E também fiz 4 corridas particulares, dando um total de 37 reais de ganho. Somando tudo, vai dar um valor de 165 reais e 41 centavos, que em 9 horas trabalhadas, dá um ganho médio de 18 reais e 37 centavos por hora. Vamos ao custo. Rodei 128,6 km, com autonomia de 10,7 km por litro de combustível, dando um consumo total de 12 litros. Pagando a gasolina 3,59 por litro, que é o que eu venho pagando agora, dá um custo total de 41 reais e 40 centavos de combustível. Subtraindo esse valor pelo ganho, vai dar um líquido de 124 reais. Hoje, eu trabalhei na cidade de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, chegando bem próximo a Ferraz de Vasconcelos. Quanto mais eu ia para próximo de São Paulo, que é o extremo leste, eu acredito que o movimento aumentava mais. Só que como não era meu interesse em rodar para lá, eu coloquei sentido Mogi para voltar. Aí foi demorando um pouco, mas tocou e eu consegui retornar para Mogi das Cruzes. Se você é da capital, coloca aí no comentário para a gente saber qual foi a região que você trabalhou e como foi o movimento. E se você é de uma outra cidade, deixa aí também o seu comentário como que está aí o movimento na sua região. Mas agora, temos que ter um certo cuidado para quem é das cidades vizinhas de São Paulo. Porque a partir do dia 11 do 5, próximo dia 11 do 5, na segunda-feira agora, terá um rodízio todos os dias, 24 horas por dia. Então, fiquem atentos. E se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá no vídeo que eu fiz, eu postei esses dias, que eu irei deixar no card desse vídeo e também na descrição, que fala sobre os detalhes sobre as regras desse novo rodízio na capital de São Paulo. O movimento de hoje foi bom. Deu para fazer aí mais de R$18,00 por hora de ganho. E quem diria hoje, né, falarmos que esse resultado é um resultado bom. Mas, temos que agradecer. É pouco com esse resultado, mas é muito pior sem ele. Agora, para finalizar o vídeo, deixa eu dar um recado bem rápido. Por isso, prestem atenção. Jamais iremos voltar ao normal. Pode acreditar, jamais iremos voltar ao normal como antes. Quando tudo isso passar, nós iremos voltar muito melhor e muito mais forte. Pode ter certeza disso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, pois o YouTube vai entender que é um conteúdo de qualidade e irá divulgar para as outras pessoas. Além de você me ajudar no crescimento do nosso canal. Um grande abraço. É, abraço não porque não pode abraçar agora, né? Mas, é um abraço simbólico e verdadeiro. Brincadeiras à parte, desejo a todos muita saúde, muita força e muita fé para que todo esse momento de crise que nós estamos passando se vá o mais rápido possível. Fiquem com Deus, excelente dia para você e até o próximo vídeo!